BIPOLAR SHOW STALEZ! No programa de hoje, a juba de janeiro de Maria Flor. E no número musical, o Zoom de Leo Tomassini. Bipolar Show, porque o tempo curra tudo. BIPOLAR SHOW STALEZ! Vamos lá! BIPOLAR SHOW STALEZ! Que terno, né, gente? Que terno. A sua câmera é aquela? Por isso você veio pra cá? Não, eu vim pra ficar com esse cenário de fundo. Ah, tá. Era pilha, era pilha. Mas eu tenho um lado que é melhor. Ah, tem isso. Sabe que eu nunca tive isso? Você tá brincando, você é outra perfeita. Nunca tive. Não, eu não sou. Eu, às vezes, olho e falo, hum, esse lado não era tão bom. Mas eu não tenho essa. Você não sabe qual é o homologado. Eu sei que esse lado aqui é bom, porque esse lado aqui, o nariz é torto. Porque eu jogava capoeira e levei uma ajoelhada. Você jogava capoeira? Eu jogava. Ah, é? Juro. Será bom? Criar água, café, whisky e Rivotril. E o que mais tiver. Rivotril tá na minha mochila, tá? É porque a Maria nunca provou Rivotril e falou que talvez poderia provar. Mas tudo bem, você pode... É que eu não posso tomar porque eu tenho mais uma gravação depois. Eu tenho medo de ficar bobo. O que vai acontecer? Nada, você vai ficar só relaxada. Mas eu vou ficar na onda sozinha depois. E se eu propuser... E se a gente tiver alguém do público pra, junto com a Maria, mostrar pra gente como funciona a conversação de duas pessoas que tomaram, sei lá, umas 12, 15 gotas de... Não, mas peraí. É porque isso, né? Você pode tomar duas gotas e se você... E é ok. Você continua sendo uma pessoa. Duas gotas é perfeito. Três é melhor pro dia a dia. Três é melhor. Não, você tipo acordou, três gotinhas... Tipo tá vivo, com o olho vivo, tal e tal. Cinco é se você tá num momento tenso, você tomar cinco gotas, aí você dá uma baixada legal. Você consegue ir no banco, malhar, fazer as coisas? Aí você precisa tomar cinco gotas de Givotril pra ir no banco, depende, né? Pra não estar a sua situação mal cara. Tá vendo? Vamos ver, muda pra cá. Vamos ver se você vai ficar construído. Esse é o ângulo aqui, um... Não! Aí vira... A sua câmera é aquela. Aham. A sua câmera... Tá bom, agora centralizei. Pode ver os dois perfis. É. Mande seus e-mails. Tá construído? Não! Porque eu tô contigo, cara. E contigo a gente tá junto aqui nessa parada. Talvez uma gotinha, duas Givotril pra dar uma... É, pra dar aquela rebatida. Ele tá no meu bolso. Pode ser um baseadinho também, né? Tem aí? Não tem, não trouxe. Alguém tem um baseadinho? Alguém tem um baseadinho? Gente, pode falar. Esse programa é livre. Quem nunca? Agradecer a Associação Jéssica Cristã, que veio hoje aqui preencher a nossa arquibancada. Nunca fumou? Nunca fumou? Incrível. E outras drogas? Não vamos insistir. Você viu que eles não gostam de drogas. É, deixa. Eles não querem falar sobre isso. Vocês são de onde? Desculpa perguntar. Curiosidade, vocês estão com a mesma roupa uniformizada? Mas vocês são de uma tipo, associação cristã de Petrópolis? Não, eles são da Mostra, do audiovisual. O que que tá escrito na camisa? Ah, vocês são, vocês trabalham com a mãe do Gabriel. Isso. Gente, vocês trabalham com cinema, é importante fumar maconha. Não, não. Não, não. Difícil. Você arrasa, né, Flor? Baile de palé. Olha aí, cara. Tudo que você faz, você faz bem. Ah, muito obrigada. Juro, conta uma piada. Não sei, estou fértil! É meio um personagem. Tudo que ela faz, ela faz bem. Parece um filme comércio ou comércio americano, não parece? Parece. Tipo, ela é perfeita sob o olhar dele. É bem a vida também, é meio assim, né? Como? Mas a gente se apaixonar pela pessoa, a gente acha que é tudo incrível e depois a gente vê que é o nosso olhar, não é? A gente acha não, é tudo incrível. É tudo incrível. Exatamente. Mas é o nosso olhar. Claro, mas tudo é o nosso olhar. Por exemplo, aquela cruz no chão. O que é aquilo ali? Aquela ali é Jesus, o pessoal de Petrópolis. É a cruz de Jesus. Ele deu uma cismada com o pessoal de Petrópolis. Estava com uma perseguição, tu achando? É, maconha dá um pânicozinho. E a mulher ainda queria saber se podia vir com um filho de 8 anos aqui, né? Mandaram uma mensagem. Não, porque a gente só fala de drogas, cu e... O que mais? Nem é mais do que a gente fala. Mas tudo bem, drogas e cu é um negócio muito. É, mas para 8 anos... Bom, cu ele já tem, né? É verdade. Cara, a gente está demais. Bicho, você não quer vir aqui todo dia apresentar o programa? Eu posso vir. Cara, você podia ser tipo... Eu não sei, podia ser um programa... Eu queria ter esses ternos. Mas serão seus se você vier. Só que assim, tipo... Sequinho, entendeu? Serão adaptados. Eu não estou sequinho. Vamos fazer. Porque é difícil essa coisa de ir em dupla apresentar programa. Difícil. Você não corre mais na academia? Eu corro todo dia. Daqui ela tem uma esteira no canto, que é tipo um útero, que você entra ali, sabe? Ninguém te vê e você... Cara, correr resolve todos os problemas da vida de uma pessoa. Vocês correm. Que negócio é esse? Correr e fumar maconha ao mesmo tempo. Isso é cinema. Isso é cinema. Não. Quero nananana. Aqui desse ouve o... Boa noite. Boa tarde. Estou muito feliz de estar aqui hoje no programa. Teremos atrações sensacionais, tais como? Maria Flor. Yeah! E esse que vos fala é Michelle Nalamed. E aí, Flor, como é que você está? Como eu estou? Eu estou muito bem, Michelle. Nós temos aqui muitas informações do... Você tá fazendo Jornal Nacional ou tá fazendo video show? Eu não sei o que eu tô fazendo. Olha, você viu uma pluma. É. Leve, muito leve, 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 muito leve e solta. Muito leve, leve e solta. A gente tem que manter o arco teso da promessa. Que música é essa, Caetano, né? Não é isso? É. Caetano Veloso, junto com a maconha, correndo a esteira, cinema... Caetano Veloso. Tudo junto. Caetano Veloso podia vir aqui. Eu tentei, eu mandei uma mensagem pra Paula Lavine. A Paula Lavine fica me mandando um monte de mensagem no WhatsApp. Vai lançar o show da Tereza Cristina, vai não sei o quê. Um dia eu falei... Ô, Paula, chama o Caetano pra ir no bipolar. Caetano, vem, vem. Eu acho que a gente junto consegue desenvolver qualquer assunto do mundo. Um assunto qualquer. Puxa aí, galera. Um assunto. Chocolate. Eu adoro chocolate. Os melhores chocolates dizem que são os belgos. Qual chocolate você mais gosta, Maria? Eu gosto muito de sorvete de chocolate. Ah, com pedaço de chocolate. Com pedaço de chocolate. Com pedaço de chocolate. Mas... O negócio da barra de chocolate não... Não te comove? Não me comove. Pode dar um outro tema. Dedão no pé. Pode. Meu dedão é igual ao do meu pai. Jura? Eu vi seu dedão. Seu dedão é lindo. Que acha bonito? Ai, gente. Meu dedão é um abraço. Juro, eu falo sério. E quando você dá uma topada e machuca o dedão, o que você faz? Grita ai. Cara, eu tô muito impressionada com esse cenário, cara. Sério. É? É que dá vontade de se jogar nele, né? Vamos. Dá vontade de fazer meio assim. Tipo, né? Porque ele não é macio. Você acha que ele é, mas ele não é. Mas se ele fosse, cara, ele seria incrível. Olha, próxima temporada, macio. Espumas. Próxima temporada. Será que vai ter próxima temporada? Nem sei, Fernanda. O que você acha? Vai ter sim, que é um sucesso o programa. Só o Léo tá achando. Mas eu acho que flui bem. Você não acha que a gente podia ter um programa? Eles não acham, cara. Eles realmente não acham que a gente podia ter um programa. Arrasei agora. Vem comigo, plateia. A cor azul. Cara, a cor azul. A cor azul é incrível. Segundo Lulu Santos, tudo azul, todo mundo nu. No Brasil, só de norte a sul, tudo bem. Tudo bem, meu bem. Tudo sei. Se sua vida sexual fosse um samba, que samba seria? Ai, gente, não é possível. A menina de oiá, como é que é? Eu posso sambar. Como só um coração sangrando pelo sonho de ver. Sabe que meu sonho era ser rainha da bateria? Acho que você já não contou isso. Eu sempre conto isso. Eu acho que pega bem. Entendeu? Quem gostaria de fazer suruba? Olha aí, o pessoal da suruba vem. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá! Vai lá. Cuar. Vai lá. Vai lá. Amém. 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 E aí eu muito competitivo, botei o sapato branco pra fora da parada. Você e o seu sapato. Mas vou botar pra você ver. Que terno, né? Não é lindo? Desfila pra gente com esse terno. Claro que sim. E o sapato preto você achou que... Tá bom, agora tá bom. Vai ser um sapato mais legal, assim. É porque o branco também, né? Tenho dúvida. Viu? Se ele tivesse um pouquinho sujo, talvez. Um pouquinho meio amarelado. Vamos sujar esse sapato, é isso? Vamos. A gente pode jogar um cafezinho nele. Gente, vai ser uma cena super triste. É um sapato branco novinho. Pode jogar um cafezinho nele. Pode tudo. Não sei se vai dar muito certo. Mas já deu, ó. Olha aqui, ficou perfeito esse. Vamos pensar sobre isso. Vamos e... Tá. Amor. Gente, a verdade é a seguinte... Ele só me chamou porque ele acha que eu tenho uma amiga que ele... Quer chavecar. Mas vamos falar do que importa e sua amiga. Como ela é? Ela é lula. Yeah! Por dentro? Ela é alta. Por dentro, ela é um pouco má. Ela é um pouco escrotinha. Mas é bom o negócio de ser escrotinho. Eu já estou apaixonada. Cara, ele é muito gato. Eu vou sair daqui e morro na festa que ela vai estar. Você liga. É hoje? É hoje. Aqui, Leme. Do Leme Pontal. O que mais que a gente vai fazer? O questionário bipolar. Ah, meu Deus. Questionário? É. O questionário bipolar. De novo. Ai, desculpa. Nemo ou Neuza? Nemo, sempre. Glorificação ou estandarte? Estandarte. Coisa ou vinícola? Vinícola. Dom ou pena? Pena. Macho alfa ou alfazema? Macho alfa. Alfazema. Tentativa ou remo? Remo. Tentativa. Lubrificar ou só ficar? Olho pra você. Berimbau. No que você fica pensando quando você fala comigo? Nunca. Mel. Fêmur, maremoto ou marmota? Semafa. Penteiro. Penhasco. Que não deixa de ser uma plantação. O que mais você gosta? Água de coco. Veio assim. Água de coco. Temos água de coco? Por favor, por oferecer. Cara, eu adoro ele. Ele é gênio. Ele tipo levanta, ele pega coisas, ele já sabe. Ele é o máximo. Ele é o Júnior Brasil. Ele é maravilhoso. Ele merece tudo. Inclusive uma salva de palmas. Eu adoro esse negócio que você pode pedir salva de palmas. Isso eu acho muito, muito incrível. É incrível, né? O poder de pedir a salva de palmas. Adoro uma salva de palmas. É, não, mas é uma coisa que vai se estabelecendo aos poucos. E eu sei que é verdade. Contamos com o Beneplácito, o companheiro Léo. O Léo tem dado uma grande força, né? Ele vai e catapulta toda coisa. O Léo é o coordenador do grupo de vocês. Tá? Esse é tipo o básico, né? Agora vai nível dificuldade 2. Porque aí cai uma gota. Aí a gota gera uma reação física. E aí depois de algumas gotas com algumas reações físicas, naturalmente você aprende a sambar. Você devia trocar de terno aqui. A gente fala sobretudo velas. Essa vela aqui, ela é bem bonita. Existe segurar a vela, que é uma expressão antiga. Segurar a vela, uma expressão antiga. Quando você atrapalha um casal. Quando alguém morre, você vela o corpo. Vela. Quem é rico, veleja numa vela. Vela, é. Estou feliz em vela. Vela. Me limpa, velas e amor com você. Ao menos responde. Senta comigo. É verdade que... Um beijo. Primeiro responde, eu preciso saber. No jornal botaram que você beijou. Pensa em nós. Eu sou tua mulher, você beijou... Eu te contei, propriamente não. Escuta, quando eu me abaixei, o rapaz me pediu um beijo. Um beijo. Tá ruim? Tá falso? Não, não, tudo bem, vamos lá. Fala. Tá bom, achei engraçado. O quê? O texto. Pode dizer o que você quiser. Não, achei. Agora eu já tô achando que a gente tá falando como se estivesse dentro do próprio texto. Exatamente. Engraçado, né? Porque o Nelson tem isso. Fernando Pessoa e Shakespeare também. Também. Você lê Fernando Pessoa, você começa a falar tudo... Você já fala Fernando Pessoa. Até parece, né? Só fala poema de Fernando Pessoa. Você vira o Fernando Pessoa. É aniversário dele hoje. É mesmo? Parabéns, né, então? Um clássico. Parabéns. Pô, que lindo, cara. Sempre passar teu aniversário aqui com a gente. Vamos contar pro Benz, é o mínimo que a gente pode fazer pra ele. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Beijou ou não beijou? Num jornal, disseram que você beijou. Escuta, quando eu me abaixei, o rapaz me beijou. Digo, ele me pediu um beijo. Um beijo. Quase sem voz. E passou a mão por detrás da minha cabeça, assim. E ele me puxou e me agarrou e ele me beijou. Na boca? Eu já respondi. Mas não foi isso que você me disse ontem? E eu jurei pro meu pai que você não escondia nada de mim. Beijou ou não beijou? Céu, minha. Gostou de fazer a minha sombra? Ah, é? Ó, então é isso, ó. Mas já tem o movimento. Já tem o movimento. Olha, deu uma... Agora deu uma gostar. Ai, olha, vários jogos. O meu não tá funcionando muito. Ai, olha. Eu vou fazer o Dor. Mas, gente, eu acho o Nelson muito, muito bom de fazer. Mas você acha que todo ator pode fazer todos os personagens? Acho que sim. Mas eu acho que tem uma coisa também daquilo que você se identifica. Quando bate, quando você acha que você pode fazer. E quando você olha e fala... Hum... Não posso fazer isso? É, claro que sim. Mas eu acho que é intuitivo, assim. Acho que é meio uma coisa que você sente. É. Não, mas em teoria eu também acho que todo mundo pode fazer tudo. Eu acho que todo mundo pode fazer tudo também. Eu acho. Mas eu acho que tem uma coisa que quando você escala bem... Eu sou boa de negócio de escalação. Então escala aí. O quê? A cortina. Isso quer dizer que nós estamos chegando perto do final. Ah, não. Não chores por mim. É falsa, chora. Eu posso dizer melhor. Mas a intenção chegou. Eu achei que foi uma coisa sincera de dizer que você tá gostando de significar. Eu queria ficar. Mas não foi. Acho que... Gente, eu não consigo construir frases. Espirrar. O quê? Será? Faz um pedido, faz um pedido. Jura que é espírito verdadeiro? Aham. É assim. Faz outro. Não sei, acabou. Faz um falso. Atchim! O seu espírito falso... Espírito? Gente... Vagas para apresentador. O seu espirro falso passa por verdadeiro. Passa. O seu verdadeiro passa por falso. Deve ser por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. E é por isso que estamos no Bipolar Show. Cara... Pra mim que você veio. Eu te amo. Eu quero ter um programa com você. Obrigada. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Eu te amo e é só isso, é só isso e nada mais E é tudo, e é tudo e nada mais Eu te amo e é só isso, é só isso e nada mais E é tudo, e é tudo e nada mais E é tudo, e é tudo e nada mais Eu te amo e é só isso, é só isso e nada mais E é tudo, e é tudo e nada mais E aí ele nasce cá no chão É o grande hotelo né? É Mas o pai é a mãe dele? Não, a mãe é a mãe, mas é um homem Não entendi É simbologia Não parece coisa de cavalo marinho Simbologia Simbologia Simbologia